Quando as vezes vi você chorar Sem saber porquê E duvidar o que a gente tem é bom demais Deixa o tempo cuidar de si e resolver E se virar, nossa vida é o amor que faz Então deixa a porta aberta E por favor, deixa eu ficar Sem você, o sol não bate O sol não bate Sem você, já não dá Já não dá pra entender E se amanhecer A vida não vai mudar Quantas vezes vi você sorrir Sem saber porquê E acreditar o que a gente tem é bom demais Deixa o tempo olhar pra trás Vem mudar A direção A nossa vida é o amor que faz Então deixa a porta aberta Então deixa a porta aberta E se amanhecer O sol não bate Sem você, já não dá Já não dá Pra entender Pra entender E se amanhecer E se amanhecer E se amanhecer A vida não vai mudar Ah, não, 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 não Ah, 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 ah Uh, 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 uh Ah, 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 ah